Estamos aqui de novo no seminário sobre a Covid e a pandemia no Departamento de Ciência Política da USP. Hoje estamos aqui para discutir as respostas políticas à pandemia com o professor Fernando Limondi, com o professor José Antônio Chebubi e também com o professor Rogério Arantes, que a gente chamou para se juntar como comentarista às apresentações do professor Limondi e do professor Chebubi. Então, antes de a gente começar, só para avisar a todo mundo, normalmente o que a gente faz é mais em um espírito mais informal. Pedimos se cada pessoa pode contar um pouco do seu depoimento, de por que se envolveu em fazer algo sobre a Covid, porque nos parece importante para mostrar como as comunidades científicas estão se mobilizando. Então, se vocês nos podem contar um pouquinho da história pessoal. E aí, então, a ideia seria que o professor Limondi e o professor Chebubi, não sei qual de vocês quer ir primeiro, vocês façam as suas apresentações e depois o Rogério vai levantar alguns comentários, algumas perguntas para abrir uma discussão. e depois a gente vai receber as perguntas e as respostas dos quase setenta pessoas que nos estão assistindo. Ok. A vocês. Então, eu começo? É isso? Vai desse jeito? É. Tá. Então, a gente combinou, eu e o Zé, que eu iria começar. A gente, o Zé começou mais uma pesquisa comparativa sobre o tema e eu fiz uma pesquisa mais política, assim, do início da chegada do coronavírus aqui no Brasil. e como que foi a reação política. Então, eu vou fazer uma cronologia, destacar os principais momentos, vou interromper aonde eu consegui chegar, eu ainda tenho mais história para contar, na verdade eu paro onde a história começa, mas eu vou, então, apresentar essa cronologia que eu fiz e essa cronologia comentada. Eu vou tentar aqui, então, cheirar minha screen e ver se isso funciona. Deveria aparecer a minha tela, não é? Aham. Cadê o meu PowerPoint? Tá aqui. Sim, estamos vendo perfeito, Fernando. Estão vendo ele? Perfeito. Eu vou ter que, eu vou ter que mexer em dois computadores ao mesmo tempo, eu vou apanhar disso, dessa tecnologia aqui. Então, o primeiro ponto que eu, bom, eu esqueci de agradecer o convite, de falar quão importante é para mim estar participando desses seminários, que eu venho acompanhando desde que a Lorena deslanchou e participar dessa discussão aqui no Departamento de Ciência Política, né? Então, como eu tenho pouco tempo, eu vou correr aqui, né? Então, o primeiro ponto que eu destacaria é que, imediatamente, a reação do Brasil foi bastante rápida à emergência do coronavírus na China. Quando a OMS decreta estado de emergência em saúde pública, que é no dia 30 de 1, no final de janeiro de 2020, o Brasil, no dia 2 de fevereiro, decreta emergência de saúde pública de importância nacional. E o presidente da república envia um projeto de lei, projeto de lei 2320, ao congresso, que chega ao congresso no dia 3 de fevereiro, que é o dia de abertura dos trabalhos do legislativo. E esse projeto de lei é aprovado em tempo recorde. Ele é aprovado em um dia na Câmara, um dia no Senado. No primeiro dia de trabalho legislativo na Câmara e no segundo dia de trabalho legislativo no Senado. Em regime de urgência, com votação simbólica e sem nenhum grande debate. Com o Mandetta presente no plenário, orientando o encaminhamento. Então, é claro que essa lei só é passada porque há um alerta, há um aviso de que coisa grande vem por aí. E essa lei já prevê todas as medidas de contenção aos vírus e à pandemia que vão ser adotadas pelos países europeus no final de fevereiro e início de março, que é isolamento, quarentena, fechamento do país, dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, saúde. É uma lei bastante draconiana, que prevê uma economia de guerra diante de uma ameaça. Então, você vê que tem uma resposta inicial que prevê uma tormenta, alguma coisa bastante séria se aproximando. O Brasil se prepara, tem uma legislação que dá poder ao Executivo e que dá poder ao Ministério da Saúde para conter ou combater o vírus. Porém, essa reação é seguida por uma completa inatividade durante todo o mês de fevereiro. Então, se tem uma reação rápida inicial, ela é seguida por uma total calmaria, para tudo. Enquanto isso, se você acompanha os jornais, e o que eu fiz foi levantar noticiário no jornal e ir revendo todo o que vai acontecendo, é que a economia global já começa a dar sinais de que vem uma crise econômica forte por aí. O Copom, no dia 7 de fevereiro, isso aqui são todas as notícias do 7 de fevereiro, enquanto os bancos centrais do mundo estão preocupados e começam a tomar alguma atitude, já começa a Bolsa de Valores ter reações pelo mundo. O Copom baixa, o Banco Central Brasileiro, baixa os juros e no seu documento, na sua nota, não faz qualquer menção ao coronavírus e a qualquer efeito negativo que ele pudesse ter sobre a economia. Há um comentário na imprensa sobre isso, sobre os economistas, e o Copom diz, o Banco Central diz, não tem nenhum problema à vista. Nesse mesmo momento, o Paulo Guedes, nesse mesmo dia, defende a criação do CPMF novamente, que é um tema recorrente para o Paulo Guedes. Então, o Paulo Guedes também está despreocupado e volta ao seu usual reforma, que é, o ponto dele é sempre, vamos baixar os contratos de trabalho, os custos trabalhistas, e para suprir esse rombo de arrecadação, a gente cria um novo imposto provisório. Esse provisório vem do fato da confiança dele de que, ao baixar os custos trabalhistas, a economia vai explodir e você vai ter uma retomada do crescimento. Então, no dia 7, então, e durante todo o mês de fevereiro, as autoridades econômicas brasileiras, e depois a gente vai ver o próprio ministro da Saúde, não demonstram preocupação alguma, e dizem que a retomada da economia vem e continuam com esta confiança de que o crescimento econômico vai retomar em 2020 e que não há nenhum problema à vista. A primeira manifestação de uma autoridade, de um membro da equipe do governo, dizendo que pode haver algum risco à frente, de que a economia brasileira pode sofrer algum impacto negativo em razão da crise, só será feita no final de fevereiro, obviamente depois que passa o carnaval, como seria de se esperar. Mas nesse momento, as bolsas do mundo inteiro já estão mostrando sinais de impacto do coronavírus, de que algo ruim vem vindo aí. Então, o noticiário é que as bolsas americanas e europeias tiveram a pior semana, a semana do carnaval, lá que não teve feriado, foi uma das piores semanas da história nesses países, e a do Brasil reabre depois, aqui é de São Paulo, reabre depois do carnaval com uma queda de 7%, que é o pior resultado desde o Joesley Gate ou do Garage Gate do Temer. Desde 19 de 5 de 2017, a bolsa brasileira não tinha um resultado tão negativo. Então, quem se manifesta é o Mansueto, o secretário do Tesouro, diz, ó, tá ruim o negócio, pode vir coisa feia pela frente. Isso no final de fevereiro, quando o Brasil confirma, se não estou enganado, é 27, 28, o primeiro caso de coronavírus no país. E a situação na Europa já está ficando complicada. Já tem casos na França, já tem morte na França, na Itália começa a morrer gente, por aí, mais ou menos no fim de fevereiro. Então, o cenário está se modificando no mundo, está dando sinais de que a pandemia vai, a endemia vai sair da China e vai passar para os demais países. No dia seguinte, o secretário de Política Econômica, Adolfo, Sachida, meio que vem e desmente o Mansueto. Está tudo normal, hoje o crescimento estimado é de 2,4%. A gente correu todos os modelos de simulação que a gente tem e a economia brasileira vai retomar o crescimento, nós vamos voltar a crescer, fiquem tranquilos. Então, a preocupação do Mansueto acaba sendo uma preocupação isolada e o Ministério da Economia continua a demonstrar sua confiança de que o crescimento vai retomar e que o coronavírus não vai afetar a atividade econômica no Brasil. Isso a despeito das bolsas no mundo estarem caindo e já ter todo esse sinal de que a coisa vai se tornar mais séria do que se previa. O presidente da República, numa das suas lives de quinta-feira, faz também uma referência ao coronavírus e fala, estamos tendo esse problema com esse vírus aí. Então, o Bolsonaro também começa a se preocupar, diz que vai influenciar, mas diz que não é grande coisa, é um probleminha, como ele diz na sua live. Veja que a preocupação começa a aparecer, como de costume no Brasil, depois do carnaval. Essa falta de maior preocupação, ela é tanto no Ministério da Economia como no Ministério da Saúde. O Ministro da Saúde, voltando então ao início, ao começo de fevereiro, ele, na sua primeira reação, a primeira manifestação, depois da aprovação da lei ali, ele pede que as pessoas tenham etiqueta no carnaval para evitar o coronavírus. E ele acha que com bons modos tudo vai se resolver. Então, o Ministério da Saúde, durante todo, lembra que agora o carnaval se estende do início de fevereiro até a data do carnaval, acabou 25, 26 o carnaval. Então, o pré-carnaval, todos os blocos rolam durante fevereiro inteiro. Então, estava rolando o carnaval. E o Ministério da Saúde, o máximo que fez, foi recomendar bons modos e uma maior preocupação. E o noticiário apenas do Ministério da Saúde é a confirmação, durante todo esse período, que todos os casos suspeitos testam negativo. Então, durante todo fevereiro, as únicas notícias que você tem do Ministério da Saúde é, nós estamos monitorando e, por enquanto, ainda não apareceu nenhum caso. Quando aparece o primeiro caso, se confirma o primeiro caso, o Ministro da Saúde vem a público e também tranquiliza o público. O aviso é, se se comportar como na China, o problema é plenamente administrável. No Brasil, nós não temos grande problema à frente. Então, durante todo fevereiro, você tem uma calmaria e um não enfrentamento da questão e uma reafirmação, diversas vezes, das autoridades de que não tem grande razão para alarme. Agora, essa posição fica um pouco estranha. Por que que passa essa lei inicialmente? Por que que ela passa a toque de caixa? Passa um dia, aprovada em um dia na Câmara, um dia no Senado? Por que essa urgência e depois não se faz nada? Então, tem um certo... Por que que o Brasil, aparentemente, se prepara para enfrentar uma pandemia e depois faz de conta que não tem nada acontecendo? Então, o governo se prepara, reage num primeiro momento e depois recolhe as suas armas e fica esperando ver o que acontece. A única resposta que eu encontrei para essa primeira manifestação, se você volta a janeiro e vê as manifestações do presidente da República, do Bolsonaro, as suas manifestações são sempre relativas ao repatriamento de brasileiros na China. O problema que o Bolsonaro vê diante dele é a ausência de uma legislação prevendo quarentena e ele acha e ele faz referência em várias das suas falas de que se os brasileiros voltarem de lá e forem submetidos à quarentena, ele pode estar quebrando a lei, que ele pode vir a ser processado por isso. Ele chega a mencionar a possibilidade de que isso dê asa, ou dê a abertura para um processo de impeachment. Então, o problema dele era o amparo legal para a quarentena dos repatriados de UBEI. E também como financiar o repatriamento, quem que pagaria e de que forma. Então, quando ele está pedindo, ou aquela lei, na verdade, é um projeto que o Mandetta eventualmente aproveita para alargar, para ampliar o seu escopo, se preparando para o pior, mas o presidente só é convencido a se mover nessa direção porque ele está preocupado com os gastos e com a possibilidade de ser responsabilizado legalmente por alguma quebra do arcabouço legal que o leve a um impeachment, coisa de ver. E as manifestações do Bolsonaro nesse período são de uma sensibilidade impressionante. Ele mostra toda a sua mesquinhez, porque está preocupado com quanto vai custar, diz que é muito caro buscar esses caras. Diz também em outra declaração que não é muito ajuizado trazer famílias que podem estar infectadas da China para o Brasil, porque desta forma você corria o risco de infectar os brasileiros. Ele diz, olha, por que eu vou salvar 10 famílias que estão lá na China e possivelmente correr o risco de infectar os brasileiros? Então, o Bolsonaro mostra aí todo o seu perfil que combina mesquinhez, paranoia e insensibilidade. O máximo que ele consegue pensar é no seu cargo e no risco que ele pode estar correndo de perder o seu cargo. Então, a única explicação possível, me pareceu, para essa primeira iniciativa, é o temor do próprio Bolsonaro, que foi aproveitado como uma janela pelo Mandetta para passar aquela lei, mas que fica todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Aí o Zé Chebub vai confirmar se é mais ou menos esse ou não o cenário pelo mundo, se todo mundo fica meio parado aí entre janeiro e março. E, enquanto isso, o que é interessante e o que dá especificidade para o caso brasileiro é que, logo após obter este compromisso com o Congresso, o Congresso, então, rapidamente aprova a lei que o presidente estava pedindo para se salvaguardar de um possível processo de impeachment, só ele podia enxergar por decretar a quarentena de quem voltava da China, após ver que o Congresso está muito disposto a cooperar com ele, o presidente Bolsonaro e o seu fiel escudeiro, o general Heleno, arrumam um conflito institucional, encontram razões para pôr o povo na rua contra a chantagem do Congresso. O que é que está em jogo aqui é um valor que o Congresso teria reservado para si do orçamento, que variou entre 60 milhões e 15 milhões, no final fica em torno de 15 milhões, mas que o Heleno e o Bolsonaro passam a definir como uma chantagem do Congresso em relação ao Executivo. O interessante é que, em nenhum momento, o Bolsonaro vai dizer, ou o próprio Heleno, o que eles queriam fazer com esse dinheiro, qual é o... por que que este dinheiro é prioritário para o Executivo. E, além do que, este dinheiro que está aí em questão havia sido objeto de um acordo entre o Congresso, o Paulo Guedes e o general Ramos, que era o responsável pela relação entre o Congresso e o Executivo. veja que esse recurso não cria... O fato do Congresso determinar que ele terá controle sobre 15 bilhões do orçamento, que ele passa a fazer parte do orçamento impositivo, não gera déficit. Porque isso aqui é simplesmente tira da mão do Executivo e passa para o Congresso. E, se não tiver recurso, contingencia do mesmo jeito. A questão é quem controla esse recurso, é o destino desses 15 bilhões, de quem é esse dinheiro, de quem é o dono, como diz o Bolsonaro, já em sua viagem aos Estados Unidos para visitar o seu amigo Donald Trump. E, para o Bolsonaro, a única solução é o Congresso anunciar que não vai controlar mais esse dinheiro. Então, o jeito como o conflito se arma é... A única solução que existe para isto é o Congresso renunciar e dizer que o dono do dinheiro é o Bolsonaro. E, nas outras fases, ele dizia... Porque é o que o povo quer. O povo quer que o dinheiro esteja com o Bolsonaro, sem que ele diga, em nenhum momento, quais são as políticas que ele vai desenvolver com esse dinheiro. É só uma questão de briga de rua. É meu, é teu? Não. E não tem nenhuma consequência. O Guedes não se pronuncia sobre esse dinheiro. Deve-se lembrar que o Guedes está negociando com o Congresso a passagem do tal emenda constitucional do Pacto Federativo, pela qual ele promete devolver o orçamento para o Congresso. O Piedes não tem nenhuma vontade, nenhum amor pelo orçamento. Ele não quer dinheiro público. Ele acha que dinheiro público é sempre mal gasto. E ele não quer definir a alocação de recursos. Ele está, desde o início do governo Bolsonaro, falando que esses recursos devem voltar às mãos do Congresso. Então, é meio estranho esse conflito institucional, essa ida contra o Congresso, nesse momento, sem que haja qualquer questão substantiva. A única coisa que o Bolsonaro diz sobre para que ele quer esse dinheiro, quais são as razões que estão envolvidas nesse conflito, é que ele tem aí esses projetos de leis que estão parados no Congresso. As prioridades do Bolsonaro, nesse momento, são diminuir a revalidação da carteira do ministro turista e diminuir o número de pontos pelos quais você é punido. É isso que ele diz que está no conflito dele com o Congresso. Isso é que o povo quer e que o Congresso está limitando. Tem algo de muito estranho nesse conflito que está sendo armado. E quando você vai analisar os reais motivos, a preocupação do Bolsonaro é que alguém disse para ele que se ele não recuperar o controle sobre o orçamento, ele vai acabar como o Macri ou vai enfrentar protestos como o Pinheira. Então, ele quer, por que dizer, se eu bobear, a esquerda volta em 2022. Então, na cabeça dele, este conflito com o Congresso, ainda que ele não diga por quê, esse conflito com o Congresso passa fundamentalmente pela reeleição dele em 2022 e o risco dele não ser reeleito. Como uma coisa liga com a outra, Deus sabe. É sempre este problema. Uma forma de ligar isso passa pelas notícias que vão rolando nos jornais, se você ler com detalhe os jornais, o que está por trás disso, o Bolsonaro diz que tomou uma facada no pescoço dentro do seu próprio secretaria de governo, ele diz isso em Roraima quando faz a escala para ir para Miami e o filho dele, o fabuloso Carlos, diz que está defendendo o presidente contra traidores no interior do governo. Ele tuita algo assim e o traidor em questão que teria um ego enorme e que ele precisaria controlar é, obviamente, o general Ramos. Ele chama o general Ramos de um imbecil com o ego maior que a cara. Então, é esse o conflito que está ali, porque o general Ramos está negociando com o Centrão ou com o Congresso o controle desses recursos. E o Carlos Bolsonaro quer salvar esses recursos para o papai e ver que, ao salvar esses recursos para o papai e impedir as negociações com o Congresso, ele vai impedir que a esquerda volte ao poder em 2022. Então, enquanto o mundo está sendo sacudido pelo coronavírus, pelo espalhamento da pandemia, o Bolsonaro está vivendo neste mundo aí, desta loucura interna, desse conflito com traidores no interior do seu próprio governo que estariam trabalhando para a esquerda. Vejam que o grande esquerdista aqui é o Maia, o grande inimigo passa a ser novamente o Rodrigo Maia. E é por isso que são convocadas manifestações contra o Congresso para o domingo, dia 15 de março, que o presidente está anunciando que vai participar quando voltar dos Estados Unidos, da sua visita ao Trump. E, nesse momento, lá nos Estados Unidos, como todos devem se lembrar, ele dá várias declarações dizendo que o coronavírus é uma gripezinha, que não é nenhum grande risco, que há exagero na imprensa internacional, se é que não é uma invenção da mídia internacional, há o próprio coronavírus. Então, ele não está realmente preocupado com o coronavírus, mas está inventando aí um conflito institucional com o Congresso. E, quando ele retorna dos Estados Unidos, é justamente quando é a semana que começa, é o dia 9 de março, a semana começa com os mercados financeiros desabando em todo o mundo. O preço do petróleo cai, Então, é aquela segunda-feira que a ficha realmente cai no mundo. Gorô, foi tudo para o brejo, a Itália está indo em direção ao lockdown, a Espanha se prepara para tanto, a França está se preparando para tanto, a economia mundial está parando, em razão do espalhamento do coronavírus. E a resposta do Paulo Guedes é mais reformas. Nossa resposta para isso é aprofundar as reformas. Nós estamos aí nesse 4x4 confortável, mas o que ele diz é precisamos passar a reforma administrativa e a reforma tributária. Se a reforma administrativa e a reforma tributária passarem, basta que elas comecem a tramitar no Congresso para a gente estar absolutamente tranquilo, que não há nenhuma tormenta à vista, a gente não vai enfrentar nenhum problema. O que é muito engraçado é que nessa notícia ainda ele fala, é, e eu estou devendo a reforma da administrativa. Ou seja, o Guedes fala o tempo inteiro que a resposta é mais reformas, só que ele não envia nenhuma reforma ao Congresso. A tributária não tinha sido enviada, a administrativa ainda não tinha sido enviada, e só há adiamentos dos estudos sobre as mesmas. Então, são reformas, é essa insistência de que existiria algo, que são as reformas, mas que elas nunca são concretas. Mas a panaceia, a resposta é sempre a mesma. E não é só o Guedes que está falando isso. Nesse dia, no dia seguinte, o Estadão faz uma enquete, uma verdadeira enquete com todos os economistas de plantão e pergunta, e aí, o que faz? Os usuais suspeitos, todos de sempre. Samuel Pessoa, Castelar, Mendoza de Barros, todos e sempre são consultados nesse momento, e a resposta é a mesma que o Guedes. E nada de mexer no déficit público, não tem nada para fazer aí, o negócio é reformar a economia, é continuar com as reformas, e o negócio é garantir que o déficit esteja sob controle. O resto é resto e tudo decorre disso. Como todos sabem também, esse consenso da ortodoxia resiste pouco tempo. Em poucos dias, todos esses caras que foram consultados ali, deram essas declarações, começam a mudar de opinião e dizer, não, dessa vez é diferente. Dessa vez tem algo que pede uma medida de outro tipo, ou que a gente saia da ortodoxia. Nessa situação, no dia 11 de 03, convoca-se uma reunião secreta, fechada, entre Paulo Guedes, os dois lideranças do Congresso, o presidente do Banco Central, e o Mandetta. As notícias são todo mundo reagindo, todos os membros do Congresso, reagindo violentamente contra o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes foi lá e deu aula para todos de por que a Ásia havia se desenvolvido e o Brasil estava ficando para trás. E, obviamente, o que ele disse é porque aqui nós temos muito Estado. Enquanto, nesta mesma reunião, o Mandetta apresenta as projeções do crescimento da doença no Brasil e diz que ela vai crescer de maneira exponencial. E quando os parlamentares perguntam para o Paulo Guedes e o que nós vamos fazer, o Paulo Guedes continua a sua lecture sobre a Ásia e a beleza que foi o crescimento da China sem Estado, sem nada, essas coisas todas. Então, há uma revolta entre os parlamentares, por isso que essa reunião vaza, de que, diante do quadro desenhado pelo Mandetta, o Paulo Guedes não apresentou qualquer resposta concreta para a situação. Então, a ficha para todo mundo já caiu, só não caiu para o Guedes. Então, o Guedes é obrigado a explicar e ele dá uma entrevista à Folha de São Paulo explicando o que aconteceu porque ele sai muito mal nessa fita. Todo mundo ridicularizando o Guedes e a criticava. Aí ele explica que ele tinha ido ao Congresso não para explicar nada sobre o coronavírus, que o presidente tinha pedido para ele pacificar lá as relações com o Congresso e que ele ficou surpreso ao ouvir os dados sobre o coronavírus. Disse ainda que que houve ali uma conversa e que o Mandetta apresentou o ponto de vista dele, o Osmar Terra refutou, mas que os modelos do Banco Central mostrando que realmente o presidente do Banco Central confirmou o cenário descrito pelo Mandetta deixaram ele surpreso e disse que nesse período todo o que ele estava fazendo, que ele não estava acompanhando o problema na saúde, que ele estava estudando a reforma da administrativa e a reforma tributária que ele estava preparando o seu envio para o Congresso. Aí ele disse que ele ficou assustado e daí ele dá essa outra declaração de que os mais idosos talvez devem se recolher, os mais idosos devem ficar em casa e ele inclusive chega a dizer que isso talvez se aplique a mim, a mim, ele, o Paulo Guedes ele diz eu sou idoso eu devo ficar em casa e de fato depois dessas declarações ele toma um certo chá de sumiço ele fica meio ausente o Guedes não se manifesta sobre isso mas a sua última declaração é que o Osmar Terra tem razão que o número de mortes é pequeno que portanto a infecção não é tão grave assim morreram só uns 5 mil na China então o número absoluto é pequeno mas que a gente pode tocar e ele então sugere o tal do a adoção do isolamento vertical e ele diz também que se ficar todo mundo em casa o PIB o produto colapsa então a reação do Bolsonaro ao coronavírus e a sua ênfase de que se ficar todo mundo em casa a economia colapsa vem do seu guru vem do seu assessor econômico então eu estou frisando isso para mostrar como a reação não é apenas do Bolsonaro mas é também da sua equipe econômica que ignorou por todo o tempo a chegada do coronavírus e quando ele chegou minimizou diz que o número de mortes é pequeno o número de mortes não é lá essa coisa e que o grande problema então é só isolos mais velhos e a coisa se resolve com um número considerável de mortes né então o que vai acontecer então nesse momento é que a manifestação de 15 de março se desloca em lugar de ser uma manifestação contra o congresso ela passa a ser uma manifestação contra o coronavírus quase ou contra a conclusão de que o coronavírus vai parar a economia ou precisa de alguma resposta mais 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 forte contra o espalhamento da 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 doença então o que eu queria caracterizar e o que eu tentei caracterizar aqui é uma cronologia muito clara dos passos e do que está rolando no início eu pretendo continuar fazendo isso com maior detalhe eu já organizei algumas informações tal mas eu não tive tempo de organizar o restante porque o que acontece em seguida é no dia 22 25 de maio aquela reunião com os governadores em que sai o bate-boca com o Dória então o todo o problema eleitoral é que vai tomando conta da preocupação do Bolsonaro e depois o governo então faz este programa tentar lançar uma propaganda que é que o Brasil não pode parar que é contra o isolamento ou seja o governo o Bolsonaro começa a fazer oposição ao seu ministro da saúde então o principal confronto passa a ser federativo e contra o ministro da saúde e você tem esse momento em que também com quando o Supremo entra para barrar esta campanha o conflito institucional se espalha passa a ser contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal e as novas movimentações de domingo que o Bolsonaro passa a fazer todo domingo passam a ser contra o Congresso mas sobretudo contra o Supremo então ele inventa uma segunda cria um segundo conflito institucional no meio da pandemia como uma crítica ou como uma não como uma não aceitação do que está rolando enquanto isso sem a participação do Guedes o Congresso aparentemente por algumas notícias conversando mais com o presidente do Banco Central do que com o Paulo Guedes aprova o auxílio emergencial que o Guedes defendia de 200 reais e o Congresso aumenta para 500 e depois o governo cede para 600 então o que a gente tem é essa reação do 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 presidente esse temor enorme e essa inação e esse espraiamento do conflito em termos de um conflito institucional constitucional em que vai envolvendo todos os atores é aqui que eu paro foi aqui até aqui que eu consegui organizar e sintetizar o que estava acontecendo então essas últimas semanas aqui eu ainda preciso dar um pouco mais de trabalho e depois ir vendo tudo o que aconteceu mas a hora que você consegue organizar a cronologia e ver cada coisa que está acontecendo você vai vendo a loucura em que nós estamos metidos e é por isso que essa situação em que a gente está é verdadeiramente desalentadora desesperante porque nós estamos com um governo de completos malucos negacionistas ou tentando esconder o que está rolando era isso que eu tinha para apresentar passo a bola para o Zé obrigado Lorena eu continuo logo deixa eu compartilhar ela aqui estão vendo tudo certo estamos vendo sim está perfeito está ótimo bom obrigado Lorena Rogério Fernando pela apresentação muito interessante eu tenho que considerar a estratégia do Brasil do avestruz para esse trabalho nosso a Lorena pediu para a gente falar um pouco da biografia não tem muito desde março que a gente está dentro de casa espero que todo mundo esteja também pessoal que está assistindo e eu acho que não tem enfim é uma coisa o que está acontecendo é uma coisa tão forte e impressionante eu acho que inédita que eu acho que é impossível você não pensar nisso e não tentar enfim tentar entender um pouco o que está se passando então o que eu vou fazer aqui esse é um trabalho que eu estou fazendo com a Jean Hong que é da Universidade Técnica de Hong Kong e com Adam Chivorsky da Universidade de Nova York e ele terminou de sair do forno quer dizer na verdade ainda está meio não está bem cozido ainda como vocês vão ver mas enfim acho que dá alguma coisa para pensar a motivação do trabalho tem a ver com a pandemia obviamente e pensando um pouco o que significa reagir a pandemia numa situação em que não existe a vacina para o vírus quer dizer necessariamente a maneira de se atacar a pandemia é reduzir os contatos interpessoais o que significa que eles vão necessariamente impor custos impor custos na economia como o Fernando por exemplo parece e não mostrou a preocupação principal do Paulo Guedes e de outras pessoas quer dizer aí aqui em todo o mundo inteiro mas também vão exercer limitações aos indivíduos o direito de ir e vir de associação de aglomeração e assim por diante quer dizer então os governos vão reagir a pandemia em função de considerações que são relacionadas e às vezes muitoamente excludentes quer dizer vai depender um pouco da infraestrutura da saúde que presente no determinado país quer dizer quanto maior for a capacidade de atender as necessidades médicas impostas pela pandemia o governo tem mais uma margem de manobra a economia a capacidade da economia de absorver os choques então quanto mais rica a economia provavelmente menor o impacto ou mais possível o impacto de também de absorver o impacto e uma dimensão importante é o peso dos direitos individuais numa determinada sociedade quer dizer o mais interessante disso tudo quer dizer eu lembro quando eu estava num carro ouvindo rádio e eu ouvi sobre a lockdown de Wuhan pela China isso foi 10 de janeiro mais ou menos eu não lembro e eu fiquei um basbacado eu acho que o resto do mundo ficou também de como é que você vai impedir 10 milhões de pessoas de sair de casa de trabalhar de não sei o que quer dizer era uma coisa nunca antes vista eu achava impossível mais do ponto de vista logístico e várias pessoas vários jornais falavam que isso era possível se fosse possível na China porque era um país autoritário e nenhuma democracia teria capacidade de implementar esse tipo de política porque teria objeção da população dos setores organizados e assim por diante quer dizer em vista disso tudo o objetivo do nosso trabalho foi de tentar examinar a hipótese de que de que os governos democráticos por causa dessa questão dos direitos individuais seriam mais lentos em responder a pandemia e que essa lentidão se ela existisse estaria ligada precisamente a preservação dos direitos dos direitos civis quer dizer essa é mais ou menos a hipótese que está nos guiando e a apresentação que eu vou fazer vai ser em duas partes primeiro eu vou mostrar que de fato as democracias demoraram mais a responder a crise e depois eu vou tentar responder da maneira melhor possível dada a nossa habilidade no momento se o direitos o peso dos direitos civis se algum nas respostas do governo os nossos dados eles cobrem um período entre 1º de janeiro e 30 de abril desse ano depois de 30 de abril o nosso conhecimento até onde a gente saiba nenhum país decretou lockdown nacional todo o movimento que se observa em maio e agora em junho é de abertura da economia e pelo jeito que as coisas estão indo parece que esse pego vai ter que ter uma parte segunda de quando o lockdown volta porque parece que o fim da história não está muito próximo do que está a gente coletou informações sobre quatro medidas quer dizer que em um certo sentido elas vão elas podem ser ordenadas em termos da gravidade dessas medidas a primeira que é uma espécie de placebo porque praticamente todo mundo fez isso que é o fechamento das escolas quer dizer é um problema é uma inconveniência mas não chega a ser uma violação de direitos condicionais e direitos civis a segunda medida que os países adotaram é de banir ou restringir as aglomerações públicas e o que obviamente já infringe certos direitos e vai um passo a mais do que o fechamento de escolas a terceira são medidas de lockdown e aí é importante que a gente não está preocupado com medidas tipo como é que fala curfew enfim e coisas temporárias ou quando o governo sugere a população que fica em casa enfim esse tipo de coisa o que a gente está interessado em ver aqui são os casos em que os governos impuseram uma medida de lockdown e por fim a medida de suspensão do trabalho da atividade produtiva não o fechamento de restaurantes lojas porque isso também praticamente aconteceu em vários lugares provavelmente todos os lugares mas a produção nas fábricas e nos setores de serviço e assim por diante a gente não está preocupado com se essas medidas foram efetivas ou não esse não é um trabalho sobre a efetividade dessas medidas e impedir a progressão da pandemia e a gente sabe eu acho que os próprios governos que implantaram essas medidas também sabiam que elas não seriam seguidas à risca os custos de policiar são enormes e trariam toda uma outra bagagem de considerações que a gente não precisa fazer aqui porque a nossa questão é a decisão do governo de implementar essas medidas como vocês podem ver aí a gente está pensando nesse primeiro slide a medida essas medidas são ordenadas no sentido de que não tem nenhum são poucos na verdade elas são ordenadas para 97% dos casos quer dizer em 97% dos casos nenhum país implementou uma baniu as aglomerações públicas sem ter fechado as escolas implementou um lockdown sem ter também banido as aglomerações públicas e assim por diante então tem essa ordem que foi a ordem com que aconteceu na realidade e como a gente pode ver nessa figura as autocracias elas reagiram imediatamente a notícia de pandemia e começaram a quer dizer o tempo só para voltar atrás um pouco o tempo que a gente está considerando são o número de mortes quer dizer é a medida que é comum a todo mundo a questão não é se fechou em 15 de fevereiro ou 15 de abril mas em função do número de mortes que o país estava experimentando e aqui também é importante que eu diga que a gente está consciente de que esse número é altamente não quero falar fictício mas é um número que há a ser revisado e que está sendo revisado mas o que é interessante aqui é que era esse o número público o número que as pessoas os governos e a população tinham à disposição para poder tomar as decisões que tinham que tomar e como a gente vê aqui enquanto as autocracias imediatamente reagiram à crise as democracias demoraram um tempo grande ou seja um tempo grande número de mortes antes de tomar decisões mais aprofundadas que iam além de banir algumas aglomerações em público então esse é o primeiro o primeiro slide o primeiro fato e deixa eu só também estou tentando navegar dois nessa figura a gente mostra simplesmente que das quatro medidas com exceção de escolas que todo mundo fechou e fechou relativamente rápido democracias e autocracias se distinguiram da mesma maneira ou seja autocracias com uma decisão praticamente imediata e democracias demorando mais tempo esperando passar o número de mortes aumentar antes delas resolverem agir por assim dizer obviamente a evolução da pandemia é importante nessas considerações e é também uma função das próprias medidas adotadas quer dizer a evolução da pandemia é função do contato dos países com os países que tem ou que foram expostos ao vírus então por exemplo depois da China que foi o primeiro país a primeira morte por coronavírus quer dizer a primeira morte pública foi nas Filipinas no dia 2 de fevereiro a primeira morte na Europa foi na França no dia 15 de fevereiro a primeira morte na África sub-Sahara foi em Burkina Faso e a primeira morte em uma ilha pequena mais ou menos isolada foi em Cabo Verde no dia 25 de março até até 30 de abril vários países acho que 40 e enfim o número está aí calcula aí em 25 mais 13 30 e poucos países não tiveram morte nenhuma e o que permite enfim que é um é um fato quer dizer 42 países dos 185 não tinham experiência de morte de coronavírus até o dia primeiro de março e por outro lado o problema da gente analisar a decisão desses dois regimes é que como função do número de mortes é que se você agiu cedo e a medida foi razoavelmente eficaz o número de mortes vai declinar então ela é uma questão quer dizer esse número de mortes é endógeno e essa tabela que eu espero que vocês estejam vendo aí ela permite a gente analisar isso sem considerar a evolução da pandemia quer dizer aqui a gente está considerando simplesmente o número de mortes no dia em que as medidas foram implementadas e como dá para ver aqui em termos de escolas aqui esses números são a média de mortos de mortos a taxa cumulativa de mortos nas autocracias e nas democracias na média no dia de implementação da medida em termos de fechamento das escolas não tinha praticamente diferença alguma com relação às reuniões aos atos públicos a medida que existe uma pequena diferença mas essas diferenças realmente elas começam a ser observadas em relação a lockdown e o work que são as medidas mais custosas do ponto de vista econômico mas também do ponto de vista de direitos de direitos individuais as democracias demoraram mais em média do que as as ditaduras ou as autocracias a gente tinha combinado não usar o termo ditadura mais mais anfa não já me avancei demais eu estou indo rápido porque a ideia é deixar um tempo para perguntas quer dizer deixa eu finge que vocês não viram esse slide porque ele tem que vir depois do que eu vou falar agora ou seja o resumo temporário que a gente tem agora é de que de fato as democracias foram em geral mais relutantes do que as autocracias em responder a crise mas um slide fundamental que eu passei por cima é esse slide que eu deixei de falar algo que é absolutamente importante o efeito de democracia que a gente observa ele se deve praticamente ao efeito do que as democracias vão chamá-las de mais estabelecidas que a gente operacionalizou como sendo as democracias que pertenciam ao clube dos ricos de 1990 ou ECD ou CDE ao que essas democracias fizeram se você observa que nessas figuras as linhas vermelha e azul são praticamente idênticas e elas representam as autocracias e as democracias não estabelecidas ou seja o resto do mundo além da Europa ocidental Estados Unidos Estados Unidos Canadá Japão Nova Zelândia e Austrália então existe na verdade uma heterogeneidade na resposta das democracias que não existe entre as autocracias ou seja elas tiveram uma resposta bem diferente desses grupos de democracias o que nos leva a esse resumo temporário as democracias em geral demoraram mais essa demora se deve mais ao que as democracias mais estabelecidas fizeram do que todas as democracias o que sugere que essas democracias mais estabelecidas deixaram gente morrer para poder proteger direitos civis ou seja é a sugestão que fica o problema é que as evidências que a gente tem particularmente em vista da história que o Fernando terminou de contar é que essa variação dentro de essa distinção entre o OECD e o resto não é muito suficiente para isso quer dizer tiveram democracias tanto ricas quanto não ricas que foram absolutamente insensíveis à pandemia quer dizer Trump e Bolsonaro são líderes de governos democráticos um rico um não tão rico e no entanto tiveram posições absolutamente idênticas mas bastante idênticas de negligência e assim por diante vários países dentro desse grupo da Europa vamos chamar de democracias ricas vários países até hoje quer dizer vários países foram não tiveram lockdown a nível nacional quer dizer pelo menos não eu sei que até hoje mas a gente só mediu sistematicamente até o dia primeiro de maio incluindo a Islândia Finlândia Noruega Alemanha Canadá Suíça Suécia e a Holanda ou seja mas por outro lado vários desses países também foram os primeiros a adotar medidas bastante drásticas antes mesmo que houvesse mesmo uma morte tipo a Nova Zelândia e a Dinamarca e que implantaram um lockdown antes de que tenha morrido um neozelandês ou um dinamarquês em virtude do seu então tem uma heterogeneidade dentro desse grupo que é responsável por essa longa espera das democracias e uma maneira de estudar isso é fazer uma análise estatística e tentar ver enfim qual é se existe alguma maneira de tentar distinguir esse tipo de explicações ou seja a gente tem alguns indícios nesse momento de que os direitos possam ter tido um peso em alguns regimes democráticos mas a gente não conseguiu quer dizer tem alguma coisa que não está enquadrando bem nesse então a pergunta que a gente está fazendo aqui é do ponto de vista a gente está estimando o modelo de survival quer dizer enfim o tempo é desde primeiro de janeiro que o governo leva para implementar uma dessas medidas nesse caso a gente está estudando só o lockdown e a partir do momento que o evento que a gente está interessado é a implementação dessa medida dado que até o momento o governo não tenha implementado essa medida a maneira de interpretar o efeito dessas variáveis nesse nesse evento é de que elas fazem com que o evento ocorra mais rapidamente ou menos rapidamente antes ou depois do 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 esperado e o que é importante aqui quer dizer a gente começa com um modelo eu estou falando modelo mas isso é uma palavra muito publicada quer dizer começa com algumas ideias do que pode causar a reação do governo que inclui as condições econômicas como eu falei no início a capacidade de absorver na economia o que a gente operacionaliza como o produto PIB bruto e como uma medida de igualdade através do DINI e a interação das duas que é o que esse inter significa nessa figura aqui a outra parte do modelo é a infraestrutura de saúde o que a gente midiu nesse caso com o número de camas por um número de habitantes mas a gente usou também número de médicos número de enfermeiras número de hospitais e assim por diante e obviamente o número de mortes que é um dos fatores principais o que é interessante mostrar é que a inferência que a gente pode fazer sobre o direito sobre o valor do direito ou o peso do direito nessas decisões é indireta e a explicação dos direitos é mais ou menos residual quer dizer ele pesa à medida que essas outras coisas não pesam muito quer dizer a gente não pode observar infelizmente apesar de que alguns políticos acham que a gente possa mas a gente não pode observar respeito a direitos humanos diretamente é uma coisa que é meio difícil de fazer eu me perdi aqui então o que a gente vê aqui que a gente estima isso com duas variáveis de morte uma no lado esquerdo é o número de mortes diário e no lado direito é o número cumulativo a taxa cumulativa de morte e para autocracias e para democracias e os resultados são interessantes né condições econômicas tem zero efeito nas autocracias o que a gente pode determinar observando essas três linhas e vendo que elas cruzam essa linha vermelha que é a linha do zero ou seja a estimativa inclui o zero que significa dizer que a gente não pode ter muita certeza de que o efeito não seja o zero mas na democracia ela na verdade atrasa essas condições econômicas atrasam a implementação do lockdown quer dizer um coeficiente positivo aqui esses coeficientes são de hazard rates taxa enfim taxa de risco e quanto maior o coeficiente mais positivo significa que mais não desculpe o positivo significa que mais rapidamente o evento acontece e aí então a gente vê que o produto interno bruto per capita faz com que as democracias não tenham medo de arcar de impor esses custos de lockdown que a economia absorve e uma sociedade mais igual também leva a que elas não tenham medo de fazer impor essa medida enquanto que nas ditaduras isso não tem importância nenhuma a estrutura de saúde não importa nas autocracias mas importa nas democracias como a gente esperaria quer dizer quanto mais bem posicionado você está em termos de infraestrutura mas você pode esperar porque a sua capacidade de absorver os doentes é maior uma coisa interessante que quer dizer é meio ad hoc tudo é ad hoc aqui que é a experiência com outras pandemias nesse caso a gente está pegando a SARS mas eu também vi o MERS eu nem sei mais qual o significado dessas pandemias mas foram as que ocorreram as outras do século XXI nessas duas décadas do século XXI e que nas autocracias elas levaram principalmente na Ásia levaram a que elas reagissem rapidamente a pandemia vindo da China mas nas democracias atrasaram um pouco mas enfim os efeitos são muito não muito visíveis mas o interessante é que em relação ao número de mortes o que a gente acha é que o número de mortes diárias levou as autocracias a agir rapidamente mortes diárias mas não o acúmulo do número de mortes e que a taxa acumulada de mortes na verdade é associada com uma resposta mais vagarosa das democracias enquanto que a taxa de mortes diárias não afetou quer dizer a conclusão que a gente tira em relação a essa variável é de que a resposta das democracias a resposta mais vagarosa das democracias não se deve não se deve às condições antecedentes ou seja às condições econômicas e de saúde mas ela se deve a algum outro fator ou seja as democracias estavam quer dizer condicionando as condições antecedentes a economia e a infraestrutura de saúde as democracias foram indiferentes ao número de mortes diárias e na verdade foram levadas a ser mais vagarosas à medida em que o número de acumulado de mortes aumentava ou seja é um problema sério esse problema é bastante visível nessa figura que eu prometo é a última que mostra de novo a tal da heterogeneidade que a gente vê entre os dois regimes quer dizer isso aqui são as taxas de risco preditas em função da morte cumulativa em cada um dos dois regimes nas ditaduras nas autocracias quer dizer o que a gente vê é o seguinte várias democracias elas reagiram como as autocracias elas implementaram medidas rapidamente ou então implementaram medidas essa região central aqui ou então implementaram medidas como aquelas nas autocracias que responderam ao número de mortes controlando por essas outras coisas mas existe um grupo de democracias que não existe entre as ditaduras como você pode ver aqui que foi absolutamente insensível ao acúmulo do número do número de mortes ou seja o que que é quer dizer como a gente já sabe quer dizer dessas das 18 democracias das 18 países que em 30 de abril tinham mais de 20 mortes por milhão e que não tinham implementado nenhum lockdown a única autocracia era o Irã dos 17 países que restam 10 eram membros da OECD em 1990 e 7 eram democracias menos estabelecidas enfim eu te deixo a gente fica no paper e eu te deixo com uma questão que a gente não consegue explicar a gente tentou várias coisas explicações alternativas a sugestão que a gente tem aí é de que tem alguma coisa a ver com os direitos civis ainda que é uma sugestão bem tênue na minha opinião eu acho que na opinião dos outros dois participantes desse paper é importante dizer que incluindo uma dummy uma variável dummy para esse grupo de democracias quando a gente estuda só as democracias não elimina esse efeito e a gente considerou uma bateria de outras coisas liderança feminina que várias pessoas falaram que se era uma mulher na liderança o país agiu mais rapidamente se eram pequenas ilhas distantes se era a distância da China a proximidade então razões políticas proximidade das últimas eleições para ver como próximo o governo quer dizer no caso do Trump parte da da reação dele era o medo de ter que enfrentar que ele vai ter que enfrentar uma eleição se é uma fragmentação política governo dividido federal nada disso explica essa essa questão o que a gente deixa então em aberto quer dizer uma das coisas que é tênue sobre concluir que os direitos civis tenham sido realmente o que causou algumas dessas democracias não agir é que é a diferença entre a Dinamarca e a Nova Zelândia quer dizer a gente tem alguma razão para achar que o dinamarquês onde teve um lockdown antes de uma morte seja mais preocupado com os direitos civis do que o novo zelandês quer dizer a gente não acha que tenha essa diferença observável então a gente fica conclui o peito simplesmente dizer ninguém isso não sabe o que é um horror mas é isso ótimo não ótimo o resultado mas obrigada Rogério tarefa difícil é? difícil mas por isso convidamos você ah tá ótimo Lorena agradeço muito o convite para participar desse seminário também me junto aos demais te parabenizando por liderar essa série de seminários pelo departamento de ciência política é um sucesso incrível uma iniciativa absolutamente meritória não só do ponto de vista acadêmico mas também do impacto que eles vêm tendo aí junto a autoridades no debate público a repercussão tem sido gigantesca e muito positiva para nos ajudar a enfrentar esse período de grande dificuldade eu queria não só te parabenizar por liderar isso como te agradecer em público coisa que eu já fiz no particular não é? bom para nós é uma honra ter o Fernando e o Zé Antônio Cheiburg dois colegas muito queridos e muito admirados pela comunidade de ciência política pelos aí nesse seminário os dois juntos para nós também o departamento é uma grande honra uma grande orgulho eu acho que o que eu deveria me impor é falar o menos possível e devolver a palavra aos dois porque o que a gente tem mais a ganhar hoje me parece é justamente ouvi-los um pouco mais mas como me cabe aqui fazer um comentário e levantar a bola inicialmente o que eu vou o que mais me chamou atenção das duas exposições é que a gente está diante de dois exemplos e aí me me dirijo especialmente aos nossos estudantes de pós-graduação a gente está diante de dois tipos clássicos de análise de um lado vamos apelidar a do Fernando de estudo de caso de outro lado vamos apelidar a do Zé Antônio de estudo de grande N e aí acho que o interessante para esse seminário seria pedir ao estudo de caso que falasse sobre o grande N a partir daquilo que ele traz no seu estudo de caso e pedir ao grande N que nos desse uma palavrinha adicional sobre o que ele acabou de ouvir em termos do estudo de caso brasileiro mas como simplesmente sugerir isso talvez seja seja pouco para a gente avançar mais rapidamente no debate entre eles eu vou alongar essa sugestão avançando alguns pontos do que eu acho que poderia ser uma boa uma boa interlocução entre o grande N e o estudo de caso e aí com uma certa pitada de provocação na âmbito são cientistas políticos conhecidos por não só pelo estudo da democracia mas pelo estudo das instituições políticas de como as instituições importam e como particularmente no subconjunto dos regimes presidencialistas foram responsáveis nos últimos 20 anos ou um pouco mais por colocar de pé um conceito muito importante para nós que é o conceito de presidencialismo de coalizão e aí Zé Antônio não sei se você me permite a caricatura não vou me dirigir ao Fernando para ele não ficar bravo comigo mas você me permite lidar com uma caricatura na versão mais arrojada da tese do presidencialismo de coalizão que não é do professor Fernando mas talvez de outros no auge do nosso presidencialismo de coalizão ele funcionou como uma camisa de força que o executivo soube colocar diligentemente sobre o conjunto das nossas instituições consociativas e eu me refiro aqui especificamente ao Brasil então ele domesticou o congresso ele domesticou os governadores ele exerceu sua influência sobre o supremo por meio das indicações para ministros enfim estendeu seus braços e tentáculos a todo o conjunto das instituições políticas do país é uma caricatura evidentemente o que a gente está vivendo hoje é como se essa camisa de força fosse retirada e colocada do avesso de modo que todas essas outras instituições usam hoje essa camisa de força para domesticar uma liderança autoritária que é um elogio no caso do Bolsonaro a gente aqui tem usado elogios menos lisonjeiros do que esse mas como a gente está numa sessão pública não vou me não vou me utilizar das palavras de baixo calão para me dirigir ao presidente então é basicamente um louco sob uma camisa de força de um conjunto de instituições que está ali segurando e contendo nas suas tendências autoritárias e disruptivas O Fernando quando faz a cronologia e essa análise mais fina da conjuntura o que ele mostra basicamente se me permite houve essa reação rápida esse ponto é realmente surpreendente ninguém tinha prestado atenção nisso que o Fernando está trazendo houve essa reação rápida parece que essa reação rápida no projeto de lei que foi aprovado lá no início já de fevereiro tem a ver com as preocupações do Bolsonaro em como lidar com a questão da responsabilidade fiscal mas também com a questão dos direitos civis que o seu tempo do Zé Adonio traz mas depois a coisa se perde o governo mergulha numa indiferença numa negligência em relação à pandemia e tudo mais mas o que o Fernando mostra é que havia naquele contexto um conflito instalado entre a presidência e o congresso meu tempo aqui já acabou eu nem terminei ainda a pergunta ele mostra então que o governo depois mergulha nessa negligência nessa indiferença em relação à pandemia mas no começo então naquele contexto você tinha um conflito instalado entre o executivo e o congresso em torno do controle do orçamento e você tinha uma preocupação em como lidar isso não apareceu tanto no Fernando mas houve também uma preocupação do presidente em relação a como lidar com os governos estaduais e municipais que rapidamente se lançaram a tarefas de isolamento social Fernando teve bom lembrar teve decreto presidencial tentando reabrir as atividades teve decreto presidencial tentando transferir a autoridade para a Anvisa o Supremo entrou e cancelou essas iniciativas do presidente então Zé Antônio essas instituições funcionaram para para conter a estratégia presidencial que na descrição que vocês fazem do tipo de reação que autoritarismos e democracias tiveram em relação a pandemia coloca o caso brasileiro também de ponta cabeça porque no nosso caso foi a liderança federal que expressa o que vocês estão chamando de medidas ou de reações liberais excessivamente liberais no sentido de proteger os direitos civis e não é a 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 que faz o discurso em defesa dos direitos de liberdade de ir e vir, de circulação, etc. Ele tem sido o porta-voz desse argumento, dessa política, ao passo que, então, os governos estaduais, com apoio do Supremo, seriam, no nosso caso, os responsáveis por aquilo que vocês, no texto, mostram que os autoritarismos fizeram. Então, aqui, entre nós, a coisa está de ponta cabeça. Você me entende? As posições estão invertidas. E por que eu enveredei por essa descrição, por essas caricaturas? Porque a tese de vocês em relação ao atraso das democracias na resposta à pandemia faz sentido, porque me parece que, no debate entre os que priorizaram a dimensão da saúde e de combate à epidemia versus os que priorizaram a economia, que é bem o debate local brasileiro, também nos Estados Unidos, vocês parecem que reuniram elementos para afastar a hipótese econômica, de que essa reação tardia tem a ver com aspectos econômicos. Parêntese, eu fiquei com dúvida, ao ler o paper, se, ao olhar para o subconjunto das democracias e verificar que, no subconjunto das democracias, as reações também foram, se esse subconjunto é heterogêneo, se a hipótese econômica pode ser realmente descartada, porque vocês mostram que há variação nesse subconjunto de países mais desenvolvidos em relação aos menos desenvolvidos. Mas tudo bem, vamos considerar que o paper afasta, no geral, a tese ou a hipótese de que essa reação mais lenta diz respeito ao argumento econômico. Mas, com relação ao argumento dos direitos que vocês colocam, faz sentido porque é o que eu não encontro nas autocracias. Então, de cara, dá correlação. Não tem lá, tem nas democracias, daí a explicação. Mas a pergunta que eu trago para você e queria ouvir os dois, nesse sentido, ou fazendo com que, propondo que o estudo de caso confronte a hipótese do grande N e a hipótese do grande N enfrente o nosso estudo de caso, essa explicação não é política, muito assentada nas instituições, o caso brasileiro parece ser exemplar nesse sentido, as instituições estão operando como uma camisa de força invertida, como eu descrevi, e, portanto, inclusive os diferentes timings de reação no interior das democracias talvez se explique por razões políticas, de cálculo estratégico dos atores relevantes, do que está em jogo em cada uma delas, faz com que o presidente calcule a sua reação e seus passos, num desenho federativo como o nosso e de controle constitucional forte envolvendo o Supremo, essa interação tem que levar em conta essas outras instituições, com suas agendas, com as suas preocupações, de tal modo que, para concluir, a minha pergunta para vocês dois é, onde entra a política na explicação, seja do grande N, seja no estudo de caso, no que diz respeito ao papel que as instituições têm cumprido. Era isso. Muito obrigado pela apresentação de vocês e fica aberto para o debate sobre a batuta da professora Loreto. Fernando, vocês gostariam de reagir e comentar? Uma reação rápida. Poxa, Rogério, eu achava que você fosse meu amigo. Ah, mas eu sou. Vai lá, Fernando. Então, o que me ocorreu, da fala do Rogério, que também emergiu na minha reconstituição, primeiro, assim, com relação ao grande N e o pequeno N. eu estou trabalhando sempre ouvindo o que eles estão falando, né? Então, eu comecei a trabalhar e amadoristicamente, só porque estou participando desses webinars, assim, aí tentei começar a organizar o que eu sei sobre o Brasil, meio ouvindo eles falarem, o Zé e o Chivorsky, né? Então, eu nunca trabalho com estudo de caso sem estar pensando no grande N. acho que não existe possibilidade de fazer isso, senão você vai ficar derrapando o tempo inteiro, né? Você vai... E mesmo ao fazer isso, o meu problema é justamente separar aquilo que é relevante do que não é relevante. Então, eu li todos os jornais, fiz uma coleta no jornais para tentar organizar o que rolou e o que vai entrando de ruído e que você tem que tirar fora, o que está rolando nesse período todo aqui. Por isso que eu só consegui chegar até esse dia aí. Eu sei de tudo isso que você falou, Rogério, que vem depois, mas é que não deu para organizar. E você vai pegando pista errada e perde muito tempo para debastar e ficar no essencial. Então, o que eu tentei foi, deixa eu ficar no essencial e reconstituir isso, né? Então, nesse essencial, e que eu acho que se refere ao que você falou e ao que o Zé falou, acho que tem político o tempo inteiro aqui no meu, né? São cálculos políticos o tempo inteiro e com um único, uma coisa enorme na cabeça do Bolsonaro e do Guedes. crescimento econômico, porque é isso que vai me reeleger. No caso do Guedes, eu não reconstituí, mas ele está meio contra a parede nesse período, porque também é o período que saiu a revisão do PIB do ano anterior e há uma indicação do tal do PIBinho do ano anterior. E as projeções para o PIB deste ano estão sendo feitas para baixo já bem antes disso aí. Então, e começa a haver um rumor de que o Bolsonaro vai se livrar dele. Ele está com uma bola sete antes do Moro. Isso vai virar depois, né? Então, eventualmente, para o Zé e para a análise deles, a variação, e acho que você sugeriu isso, pode ser a expectativa de crescimento econômico. Ainda que isso seja... Enquanto que o executivo ou o partido no poder se vê dependente de um bom desempenho na economia. Então, a fala do Guedes é se tiver isolamento, a economia vai colapsar. Então, vamos lá, esta frase dele. E esta é a frase do Bolsonaro o tempo inteiro. E se a economia colapsar, ele já está pensando que pode perder a eleição para a esquerda. Sem razão alguma objetiva. Simples paranoia do Carlos Bolsonaro. Isso que eu queria primeiro caracterizar. Tem uma loucura ali interna que encontra inimigos infiltrados o tempo inteiro. Já foi o Bebiano, depois foi o Santos Cruz, depois estava sendo o general Ramos. Tem sempre alguém traindo o Bolsonaro, infiltrado. É meio a história de grupelhos, né? Que sempre acham um culpado e o culpado é alguém que não é suficientemente comprometido com a causa. Isso em grupos de esquerda. Tem um ensaio brilhante do Piglia sobre Cuba, que ele mostra isso no grupo do Castro, como tem sempre essa luta maluca interna. Então, tem essa maluqueira de grupinhos pequenos, altamente ideologizados, que sempre ficam achando o traidor. E é o traidor que está nos levando à breca, né? Então, esse é o primeiro movimento. E o Guedes está um pouco nessa hora também podendo se tornar um inimigo. E com o baixo desempenho da economia, o Bolsonaro vê o caminho dele como o do Macri. Eu vou perder como o Macri, vai voltar à esquerda. Então, essa é a apiração dele. E aí vem o coronavírus e cai, né? E ele fala, bom, aí eu me ferrei de verde e amarelo. Então, aí é que ele fala, ignora isolamento e vamos por a economia para funcionar. E como eu pus ali numa passagem, que demorei para achar, que eu lembrava que existia, mas não achava, e que me fez perder muito tempo, é o Guedes defendendo o isolamento vertical, dizendo que é o que está sendo feito na Inglaterra, que nós temos que reproduzir isso. Deixa os velhos morrerem, protege os velhos e os jovens vão para a rua. Não vamos perder algumas vidas, mas tudo bem, o que não pode é a economia acabar. Porque o Guedes também está contra a parede, certo? Ele prometeu que ele traria o milagre. E se ele não entregar o milagre, ele vai para o brecho, certo? Então, é isso que está rolando aqui. Óbvio que com essa maluquice do Bolsonaro, que vê conflito em todo lugar, gera conflito em todo lugar, e não consegue se comportar com o mínimo de civilidade. É só isso. Mas, talvez, para o estudo dele, se é que isso é mensurável, esse que é o problema, como é que você mensura isso? O grau de temor contra os efeitos econômicos sobre a sorte política do líder, mais do que os direitos civis. Eu acho que direito civil... Aqui não tem nada a ver com direito civil. Desculpe, mas ninguém está preocupado com direito civil aqui. E quando o Bolsonaro fala em direito civil, ele está só instrumentalizando. Ele quer armar a população. Direito civil, para ele, é guerra civil. Ele não está nem aí. Nunca pensou nisso. Não tem menor apreço por isso. E não é isso que está na cabeça dele, ou do Guedes, ou de qualquer outro. E, na verdade, o que também... Aí é que também as situações viriam. Eles não têm o menor apreço para o pobre. Se o pobre morrer, tudo bem. Não há nenhum problema. Isso aí é disposable. É descartável. Então, todas as declarações do Guedes são evadas de um preconceito. Esqueci de dizer que, em fevereiro, o Guedes também está na linha de tiro pela declaração desastrada sobre a festa das empregadas domésticas na Disneylândia, que é dada porque o dólar, o que o real está desvalorizando, porque já está mostrando que a crise está chegando aqui, e ele está saindo com esse tipo de coisa. Então, ele está atirando para todo lado. Ele está perdidaço também. Então, acho que é isso que está rolando aqui. Acho que é... Não sei se é o suficiente. Vou falar rapidinho. Rapidinho. Você vai depois de ter pergunta? Isso, Zé. Aqui choveram nas perguntas e nos comentários. Eu não sei... Rogério, é uma... Quer dizer, obviamente, a questão é super interessante e é super difícil de responder. Quer dizer, o que o Fernando falou, eu sei por convivência que é verdade e espero que ele saiba que convivência que o meu também é verdade. Quer dizer, o oposto é verdade. Quer dizer, você fazer trabalho desse tipo, quer dizer, a melhor coisa que tem é você tentar saber mais possível de alguns casos, porque é o que vai te dar inspiração para hipóteses. Quer dizer, tem essa questão... Quer dizer, tem essa questão da limitação, da medida, da observação, que não dá para resolver. Quer dizer, eu acho que a melhor coisa... Quer dizer, do ponto... Estou falando no geral, né? A solução é... Quer dizer, modéstia à parte, mas é ser modesto, né? Quer dizer, ele fala, a gente não consegue explicar isso com base numa coisa sistemática que a gente possa pensar. Eu acho, concordo plenamente, que é estratégia política, acho que são considerações de curto prazo, mas isso é porque eu acho que o mundo é movido por essas considerações. mas, por outro lado, quer dizer, essa pandemia dá oportunidade da gente testar de uma maneira... Quer dizer, bem, essa questão de que... Quer dizer, eu fico em sobressalto porque uma das interpretações possíveis desse resultado é de que as democracias não-ECD são, na verdade, democracias capengas, são ditaduras e tarará, mas não é. Quer dizer, eu não acredito nessa... Quer dizer, a não ser que alguém me mostre as evidências, eu não acho que haja evidências para a gente concluir isso. Mas é essa conclusão que a maior parte dos cientistas jurídicos chegam quando elas descobrem que as medidas de direitos e de não sei o quê não funcionam nessas democracias que eles acham que são capengas. Quer dizer, então, eu acho que o que essa epidemia permite é justamente você tentar testar se uma presunção que a gente tem sobre a democracia em geral existe. É bem possível que exista esse grupo de democracias que está tão preocupada com os direitos individuais que ela resolve que não tem condição de violá-los. Eu acho que é besteira isso. Quer dizer, eu acho que é mais possível que, quer dizer, obviamente o trade-off entre morte e custos econômicos existe para todo mundo, existe inclusive para o Bolsonaro. Se ele não fosse tão grosseiro e tão estúpido, a gente poderia ver que o dilema, a situação é perfeitamente igual em todos os lugares. O problema é que é difícil você engolir essa retórica e a maneira como as coisas se passam aí no Brasil. Mas o fato é que uma explicação é que esses governos em particular sejam governos insensíveis ao sofrimento da população. Por que não? Quer dizer, a Suécia, por exemplo, que é o país que propagou essa, quer dizer, que anunciou que não faria nada e isso aqui eu acho que os outros fizeram, mas deixaram de fazer mais ou menos na moita, quer dizer, a Suécia fez isso. Quer dizer, é um país que demorou, o quê? Três meses para formar o último governo, teve duas formações falidas e está funcionando com o espectro de um partido populista que pode acabar sendo o pivô de qualquer governo que vai ser formado. Quer dizer, uma das hipóteses que a gente considerou foi justamente essa coisa do, a presença de um partido populista nessas democracias e tal. Não funciona, em parte, porque medir essas coisas também é complicado, quer dizer, quem são. O fato é que, quer dizer, do ponto, a lição que eu tiro desse esforço nosso é de que o buraco é mais embaixo no sentido de que democracia é capaz de agir quando quer agir. A questão é que a gente não sabe quando, a gente não consegue xingir quando que ela decide agir e quando decide não agir. Mas qual seria o papel também da ortodoxia econômica na demora dessa resposta? Porque o que eu acho que eu também estou querendo levantar aí para mim, realmente bateu, é o quanto a resposta a qualquer coisa que aconteça é reformas. Agora, ainda, agora virou reformas estruturantes. Ui, né? Quer dizer, virou um negócio mais charmoso ainda, porque reformas já ficou chato de falar, agora é reformas estruturantes, né? Como se tivesse alguma coisa. Mas que elas não existem. E a única coisa que existe é a fixação com não gerar déficit de forma alguma. E no caso do Bolsonaro e do Guedes, tem a identificação com qualquer projeto ou qualquer proteção social como sinal de intervenção indevida do Estado na responsabilidade individual e tirando o incentivo ao empreendedor. O Guedes já disse, e agora parece que ele mudou de ideia, mas ele chegou a dizer que se der 600 reais para as pessoas por mês, ninguém mais vai trabalhar no Brasil. Portanto, isto precisa acabar. Tem uma declaração recente dele disso, depois agora ele disse que não. Talvez ele continue isso depois, né? Mas tem uma resistência à política social e à proteção social que ficou fora de moda hoje. Mas, claro, uma outra passão pequena sobre isso, quer dizer, o contraponto desse caso é os Estados Unidos, né? Quer dizer, onde eles passaram um governo, um presidente republicano maluco e aloprado, um Senado com a maioria republicana, eles passaram um déficit maior do que o PIB do Brasil. E o conflito que houve não foi sobre se devia ter ou não. Quer dizer, esse conflito simplesmente não existiu. O conflito foi vamos deixar os republicanos roubarem ou vamos tentar evitar isso. Foi isso que quase levou a esse pacote a não ser aprovado. Ou seja, na hora que vem a ortodoxia... Quer dizer, eu não sei, o FMI tem um banco de dados sobre todas as medidas econômicas que os países adotaram. E eu acho que uma das coisas a ser feita é ver, porque eu não sei o que esses países da Europa fizeram. Eu sei o que a França fez, o que a Bélgica fez, o que a Itália fez, mas o resto... Quer dizer, eles gastaram como malucos esses três países. A Espanha, mas eu não sei o que o resto fez, mas eu acho que essa hipótese da composição política do governo, eu acho que é importante. E tem isso, você às vezes tem sorte, você tem uma pessoa fascinante como a primeira ministra da Nova Zelândia que é calma, faz o que tem que fazer, é interessante, enfim, é sorte, porque a Nova Zelândia teve líderes também muito ruins. Enfim. Não, é sorte, é votos! Não, é voto. É voto. É voto. Mas, então, vamos vir, porque choveram as perguntas e eu também queria agradecer que tantas pessoas estão enviando muitas perguntas muito boas. então, a primeira, eu vou levantar só um pouco, tem várias das pessoas que enviaram perguntas que estão fazendo uma crítica ou fazendo perguntas metodológicas. Então, uma questão é, se vocês controlaram que a pandemia nasce nos países da, na Ásia e que num tempo de aprendizagem. Então, voltando agora, agora se entra a sorte, se a pandemia teria começado como um contrafactual em outro lugar que não fosse uma autocracia e que não houvesse esse tempo, como se explica esses efeitos de aprendizado e como foi incorporada essa informação no modelo? então, essa é uma pergunta que está chegando, essa questão dos efeitos de aprendizado e da questão espacial. Eu respondo agora ou acumula? deixa eu mencionar três. A outra questão que está perguntando é se você controlou por essa questão das mulheres. Você falou que eram muitas poucas observações em que não dava para discutir isso a fundo, mas se você poderia explicar um pouquinho melhor, dado que você mesmo falou agora de novo, fiz questão de falar da liderança da primeira ministra em Nova Zelândia, então se você puder comentar um pouquinho sobre isso. E aí, a outra discussão que foi feita um pouco criticando, perguntando sobre essa questão metodológica é se você pode explicar um pouco melhor como você definiu quem é democracia, quem é autocracia, se você pode explicar um pouquinho melhor e se isso pode ter influenciado nos resultados que vocês estão obtendo. Tá bom. Eu vou começar com a terceira porque é a que eu, e vocês me desculpem, mas que eu quero passar menos tempo discutindo porque é o seguinte, quer dizer, a medida de democracia é a medida dicotômica que eu sempre usei e o Fernando usa e a gente criou há muitos anos atrás. Então, democracia é a alternância no poder com eleições competitivas. Nessa classificação, o problema, quer dizer, uma questão que a gente sempre teve foi o que a gente chamava de ditaduras type 2. Quer dizer, ditaduras que a gente decidiu classificar como ditaduras, mas no... Podem ser democracias porque ainda não ocorreu a alternância. A gente não sabe, não tem como decidir. O fato é que para esse trabalho a gente decidiu. Primeira coisa, quando a gente analisa só as democracias das ditaduras que a gente tem certeza, o padrão mesmo, o problema é que esses regimes, eu estou evitando chamar de regimes no meio, porque elas não são no meio, mas eles na verdade ficam no meio. Eles são mais heterogêneos do que as democracias. Então, a gente criou um procedimento que vai ser explicado na pênis do Baker para alocar esses regimes. Então, por exemplo, 70% dos regimes eram regimes que ficaram independentes e o mesmo partido tem governado desde a independência. A gente chamou isso de ditadura. Regimes em que o presidente ganha mais de dois terços do voto e controla 80% das cadeiras no parlamento. A gente chamou de ditadura. Enfim, é arbitrário, mas é uma regra. O que a gente tentou não fazer foi cheirar e falar assim, ah, esse é democracia e esse é ditadura. E o N de ditaduras é grande? Ficou maior por causa disso. Quer dizer, na verdade, o que nos levou a fazer isso é porque não existe mais ditadura no mundo. Entendeu? É tudo agora essa coisa soft, ditadura de mentira e não sei o que. A Taiwan é formosa ou entrou como ditadura? Não, Taiwan não. Taiwan é uma ditadura. Teve alternância? O Comiton já não... Enfim, teve... Outro dia teve uma alternância. Enfim, é isso. Então, desculpa não falar isso. Relações mulheres. É uma das primeiras hipóteses que a gente pensou que deveria ser controlada. Não faz muita diferença. Como alguém escreveu aqui, eu acho que... Enfim, eu não li tudo porque eu estou prestando atenção. Mas são poucas. Algumas em ditadura, por exemplo, em Bangladesh ou ditadura, autocracia, em Bangladesh é uma mulher que é primeiro-ministro, primeiro-ministra e muitas em democracias, mas muitas, eu estou dizendo, a pessoa falou 16, talvez seja até menos. Eu posso mandar os dados se você quiser a lista. É fácil porque, vê bem, todos esses dados são invariáveis nos países. Não sei se eles trocaram de liderança durante o período de 1º de janeiro a 30 de março. Então, tudo que a gente teve que fazer foi olhar quem estava no poder no dia 1º de janeiro e colocar isso. Mas, enfim, não teve um efeito sistemático que a gente achava que talvez pudesse ter dado os exemplos da Nova Zelândia e de outros países. E da Alemanha, e da Alemanha. Esse é o mundo maluco que a gente vive. A Merkel vira herói, heroína. Já era heroína antes e virou mais ainda. Cientista. E do efeito espacial, eu acho que, a gente pensou bem no efeito espacial e a gente tentou controlar em termos de distância. Eu acho que uma coisa que a gente não controlou, porque é muito complicado, mas que seria legal seria a abertura do país em termos de passageiros, porque a gente sabe que a primeira medida que todos os países tomaram foi fechar os aeroportos. Parte do problema de fazer isso é que a região do Schengen na Europa não tem controle. Então, você não consegue distinguir o que um país fez em relação ao outro. A minha hipótese é que a difusão, na verdade, não houve o que hoje foi preconceito. As pessoas achando a liderança do resto do mundo achando, isso é coisa da China, os chineses vão resolver e não vai chegar aqui. E wishful thinking, acho que teve um pouco da liderança no Brasil, mas sim. O Trump e a liderança em vários lugares. A gente vai conseguir passar por cima, passamos por cima da SARS, passamos por cima da MERS, passamos por cima de não sei o que, vamos passar por cima dessa. Ninguém esperava. Quer dizer, as pessoas deveriam esperar, mas não esperaram que fosse da maneira como foi. Quer dizer, todo mundo estava esperando que fosse, quer dizer, pedindo que fosse igual às anteriores, mas não foi. Interessantemente, teve essa coisa da nova economia e do framing que jogou do lado errado. todas as explicações saíram, inclusive o Cassius Stein chegou a publicar um artigo com esse erro, dizendo, olha, está todo mundo exagerando a consequência do coronavírus, porque o número absoluto de mortes é muito pequeno. Tem mais desastre de cá, até isso está na frase do Guedes que eu cortei. O Guedes fala, morreu mais gente com as outras doenças, tal. O problema do coronavírus não é o número de mortes, é a concentração de mortes em um pequeno espaço de tempo e o que exige de tratamento médico no período que a pessoa está internada. Então, é o... A verdade com que você infecciona a pessoa, quer dizer, a mortalidade, na média, por exemplo, eu estava ouvindo umas entrevistas aí, quer dizer, a pandemia de 1918, a média de mortalidade eu acho que era 0,2%, 2,5%, alguma coisa dessas, que é altíssima. Mas só que, quer dizer, e esperam, esperavam, quer dizer, a gente sabe que é muito maior nisso, dependendo dos lugares. Mas o problema é que, quer dizer, pensa bem, 2% da população do mundo infectada, é gente, quer dizer, o problema é que essa coisa encostou, pegou, falou, pegou, então é muito complicado, ninguém esperava isso. Quer dizer, com a febre suína, com essas outras respiratórias, era muito mais difícil você adquirir, então por isso que foi mais fácil se concentrar nessa, boom, explodiu, e eu acho que vai explodir de novo. Quer dizer, aqui no Texas, a curva, desde 1º de maio, quando eles reabriram, está assim, os hospitais já estão começando a ficar em pânico, 2 mil pessoas na última semana nos hospitais, ou seja, esse é o medo pior, né, que todo mundo tem, a soberbar os hospitais, não. Então, Ah, não, respondi, então. Sim, você respondeu, então, eu vou aproveitar só uma pergunta que enviou o Sérgio Ferraz, aqui, que ele fala, tomando os conceitos do último livro do Branko Milanovic, seria o caso de dizer, a partir dos resultados da pesquisa apresentada pelo professor Shibu, que o capitalismo político teria apresentado eficiência muito superior ao capitalismo liberal, com implicações no médio prazo para a legitimidade de ambos os modelos. Então, eu vou só complementar com mil, mil e dois centavos. na codificação que a gente tem feito dos estados brasileiros, a gente tem desagregado fechamento de indústria e fechamento de comércio e serviços. E quase nenhum estado que reagiu mexeu com indústria. Quase nenhum estado mexeu com construção civil. Eu não vou nombrar as empresas que estão no setor de construção civil. Mas, então, acho que tem uma questão que você estava mostrando dos work closures, que existe algo ali que chama atenção. Então, e talvez, Fernando, se você, isso também é uma, talvez tenha algo entre o Big End Study e o Small End Case Study, que tenha um link aí nessa questão dos interesses econômicos, que talvez a gente poderia abrir um pouco mais. Não sei se vocês querem comentar sobre isso. Eu comento que eu concordo com você. Quer dizer, eu acho assim, não, que eu acho que é uma, tem alguma coisa, eu acho que é uma, eu acho que é um, é um grupo de medidas muito mais profundo e que as pressões devem ser muito maiores, né? Quer dizer, você resistir pressão de pequenos comerciantes e restaurantes e assim por diante, quer dizer, o prefeito deve ouvir muito, mas a liderança nacional não deve, não deve ser tão importante, mas você fechar a construção civil, indústria, quer dizer, essas coisas que realmente movem dinheiro, né? Quer dizer, é outra coisa. Agora, a pergunta do Sérgio, eu, se honestamente, eu não entendi. Quer dizer, eu não sei, o que é o capitalismo político? Quer dizer, o capitalismo liberal, eu imagino, seja o neoliberalismo. Mas o capitalismo político é o anti? É o capitalismo, eu estou interpretando como, eu uso, eu quero, não sei se o Sérgio está complementando, talvez Sérgio complementou. Vietnã, Filipina. Então, o capitalismo, então, o, o capitalismo sem democracia, quer dizer, Filipina não esteve democracia, né? O carinha lá, pode ser horrível, mas foi eleito. É como o nosso, né? É como o nosso. Os nossos, né? Porque você é americana, Rosane, você é brasileiro, é americano. Aqui, meu caro, é, é, o grupo está se expandindo, né? Mas, enfim, mas qual era a pergunta de novo? Então, ele estava perguntando se é capitalismo liber, liberal, liberal ou capitalismo político? É, a pergunta que ele estava discutindo, vamos voltar, só para ler a pergunta de novo. Ah, mas é baseado no autor aí, branco, branco. Milano Bic. Pois é, eu não li o esse livro. Também não li. Mas está na minha cabeceira, mas não, acho que é número 38, alguma coisa assim. Mas na minha cabeceira não vai, não vai, não vai entrar. é interessante, eu comecei, eu dei uma passagem de óbvio, é interessante o livro, mas eu, desculpa, eu não entendi, eu não posso responder em termos do que você fez a pergunta, porque eu não sei. Ok, então vamos para uma outra pergunta que é da Ellen, que ela está dizendo, é razoável considerar que as democracias não OECD também são mais pobres, em média, logo, possuem maior proporção de moradias precárias e dificuldade de isolamento, além de maior contingente de mercado informal. Ademais, possuem sistemas de saúde mais deficitários, até o momento considerou-se economia e sistema de saúde, mas e o percentual do mercado informal de trabalho. E aí, a pergunta do Breno, fez várias colocações, mas está discutindo a questão do populismo. então, talvez, aí, como entra a questão do populismo dentro da democracia, dentro do modelo, dentro da explicação? Deixa eu falar rapidamente, e depois eu te passo, Fernando. Eu acho que a questão dos controles, quer dizer, eu acho que você tem a absoluta razão que são considerações a serem feitas, e eu acho que a gente fez, e resolveu na medida que a insatisfez foi usar, quer dizer, o fato é que é a distinção que a gente mostra que existe entre as democracias da OECD e as outras, controlam pelo PIB, per capita, que é uma medida de capacidade econômica, control pelo número de camas, medidas absolutamente precárias, mas que são as medidas que a gente tem acesso e pode estar. Trabalhar trabalho formal ou informal, eu acho que é super importante, mas, simplesmente, não existe dado que eu tenha conhecimento para todos os 200 países que a gente estava utilizando. Quer dizer, é uma falha fundamental do trabalho, mas, quer dizer, aí não tem o que fazer, mas, quer dizer, em relação ao formal, eu concordo e acho que está. Em relação à primeira parte, eu fico menos, eu acho que é menos problemático, porque eu acho que GDP per capita, PIB per capita e igualdade, eu acho que eles cumprem uma função e tem vários trabalhos que já demonstram que são boas medidas e assim por diante, então é suficiente, eu acho. Em relação ao populismo, eu acho que é o tipo, quer dizer, a gente tentou, eu te falei, existem bancos de dados pequenos que identificam partidos populistas na Europa e dão a porcentagem de votos, a porcentagem de cadeiras e assim por diante, a gente usou isso para os países para os quais a gente tinha informação, não deu em nada sistematicamente. Parte do problema, eu acho, é conceitual, quer dizer, o que é populismo? Às vezes pode ser o partido que a gente... Quer dizer, uma coisa que eu acho interessante, assim, populismo na literatura que eu tenho visto na ciência política é, às vezes, equacionado com autoritaria. Quer dizer, ou então partidos não-sistemas, tipo o Lins falava, esse tipo de coisa, mas não é verdade. Quer dizer, nenhum desses países, desses populistas que hoje na Suécia, na Alemanha, na Espanha, na Itália, eles estão jogando o jogo democrático, eles não estão propondo acabar com o sistema, eles só estão dizendo que o sistema está ruim e a gente tem que melhorar e a gente vai melhorar ganhando a eleição, que se a gente vai ganhar a eleição depois de matar imigrantes, isso é outra coisa, mas ninguém, não tem uma proposta como os nazistas tinham, os comunistas tinham de tomar poder e acabar com o sistema, quer dizer, eles estão jogando a regra democrática, então é complicado porque entra um pouco isso, a Apple gosta e tal, então acho que é difícil você chegar em uma definição que possa ser usada de maneira aceitável através de todos os países e que ainda faça sentido. Mas até onde sabe, pelo menos para os países da Europa, que eu acho que seria uma região candidata a mostrar algum efeito, a gente não achou efeito. José, naquele gráfico, eu não li o paper ainda, eu só vi você apresentando, um país autoritário, e não o fez. A Argentina é que tomou uma atitude mais rápida, mais drástica e de isolamento, como, por exemplo, China ou, sei lá, os outros seus casos aí, e o México também é outro caso que nem o Brasil, que não está fazendo nada. É um outro ponto. Então, mas no caso, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, tem o problema federativo, que impõe uma certa diferença, porque teve lockdown em Nova Iorque. Não, a gente considerou isso, quer dizer, uma estratégia é considerar uma variável para o federalismo e a outra estratégia que é a que eu apresentei, que eu esqueci de falar, é que os casos de lockdown incluem os casos de lockdown pelo, como é que é? Pelo menos a nível subnacional. Quer dizer, que tiveram casos a nível subnacional. Porque a Itália não adotou lockdown geral, só na região ali, e está no caso de vocês como lockdown, como temos sido extremos. Mas eu acho que um ponto que você levantou, acho que menos do que o populismo, na verdade, o que realmente pesou foi essa ideia, isso aí é um problema dos asiáticos, não vai rolar aqui. E só quando a coisa estoura na Itália, França e Espanha, ou não sei em que ordem, em que momento, é que a ficha caiu. Ainda que a economia vinha dando sinais de problema, bolsas caindo, dessa coisa toda e a ideia que está aparecendo por ali é, vai ter efeito. Mas sempre estão falando que vai ter um efeito porque a economia chinesa vai parar e a demanda vai diminuir ou então a linha de produção vai ser interrompida porque a gente depende de uma coisa que vem da China. então isso é outro elemento aqui no caso do Brasil que está muito claro que sendo o nosso principal mercado comprador a China que a nossa economia vai ser afetada. Então todos, então tem preço de commodity caindo, demanda da China caindo e todo mundo dizendo para o Paulo Guedes, ó, esse crescimento econômico tem que ser revisado para baixo que não vai rolar. E o Banco e o Ministério da Economia dizendo não. Aliás, o Guedes, eu pulei aqui, ele dá uma declaração nesse dia 11 de março que tem essa reunião no Congresso, ele dá depois uma entrevista à Veja que só vem às bancas no dia 17 em que ele diz a economia do mundo está parada, parando de forma sincronizada enquanto a do Brasil está decolando. Então, e ele diz, ele está assim totalmente convicto do projeto dele, do plano dele e de que o Brasil vai voar e que nada nos deterá. E a despeito de todas essas informações que estão rolando de que commodity está caindo, bolsa está caindo, está tendo fuga de capital no Brasil, o dólar está se valorizando em reação ao real e não é uma questão que é geral, é geral, mas o real está batendo o recorde, é o mais desvalorizado do mundo em fevereiro e o que leva ele a falar, não, isso aí é bom, é bom, as empregadinhas vão deixar de ir para a Disneylândia e gastar nosso dinheirinho lá. Então, é essa que eu acho, o que eu quero dizer assim, e acho que também isso bate em toda essa coisa de populismo, etc, é, a grande preocupação mundial hoje é essa, com essa inversão dos polos econômicos, né, e de que a China vai ser a nova potência mundial. Vai ser não, né? É, já é, né, então, Europa e Estados Unidos não estão conseguindo engolir isso, né, e isso está, é isso que está na parada, e de outro lado, Europa e Estados Unidos pararam de redistribuir renda, aí isso está gerando uma apatia política imensa e um descrédito com o sistema político imenso, porque você tem uma crise como a de 2 e 8, né, onde quebra por cima, né, quebra no mercado financeiro e os governos saem protegendo os bancos e não protegem a chimangada, né? Então, isso dá um descrédito aos sistemas políticos e aos governos, combinado com esse temor de que o mundo está virando ao contrário e esses Chinas vão mandar no mundo. E isso é muito flagrante na reunião de 22 de abril do nosso governo que foi veiculado aqui, né, e que a fala do ministro das Relações Exteriores é essa, né, nós vivemos uma globalização desregrada que levou a isto a China a assumir a posição de potência mundial. Isso tem que ser revertido e nesta reversão terão três países que serão protagonistas, um deles será o Brasil. Então, o mundo dele é claramente plano, né, ele vive num mundo irreales, né, e todo o governo Bolsonaro vive num mundo irreal e que acredita nisso, incluindo o ministro Paulo Guedes que falou em seguida dizendo que ele vai parar de dar a mão pra China mais tarde, que ele só tá usando a China estrategicamente, mas que, de fato, ele entende que a China é do mal e que deve, porque é comunista, né, é do mal. E aí, o comunismo mistura com o racismo, né, é um temor de que asiáticos controlem o mundo. Isso não é, a gente, a gente começa a confiar, eu acho que tem um problema por aí, então, e nessa, na pandemia, esse preconceito se expressou, essa doença não vai pegar a gente, isso é doença de chinês. E quando ela pegou, pegou todo mundo de calça curta. Na verdade, quando começa a pegar, pega o Irã também, né, o segundo país a pegar é o Irã e também, é, só lá nesses países. Só que o Irã é uma tragédia, né? Não, quer dizer, é... vamos passar para outras perguntas porque para dar tempo para agradar as pessoas que enviaram as perguntas, não se sentir que ignoramos eles. Eu também vou pedir desculpa que a gente que a gente não está conseguindo lidar com todas, mas o Guilherme Evelyn, então, vou dar duas, vou fazer, procurar, pegar várias só para dar, que a gente discute ela. Ele está perguntando, o presidente do SEBRAP e o professor da Unicamp Marcos Nobre, filósofo, defende a tese de que, no caso do Brasil, a falta de reação do governo Jair Bolsonaro se deve ao fato de que ele é presidente antissistema, com fidelidade às suas convicções autoritárias, na visão de Nobre, uma coordenação da federação e de outros poderes no enfrentamento da pandemia em nome da União Nacional, como fizeram outros governantes implicaria uma renúncia por parte de Bolsonaro a essas convicções antissistema. Ou, aqui ele colocou autoritárias. O que vocês acham disso? Só essa questão aqui, tem uma outra pessoa que mandou uma pergunta, Pedro Costa Jr., que tinha a mão levantada faz tempo, e ele pergunta, professor Limondi, diante de sua clara apresentação, por que parte da elite brasileira ainda apoia Bolsonaro e mais especificamente Paulo Guedes? Agora, só acrescentando isso, Fernando, os marxistas falariam e o capital internacional, onde entra dentro da análise? análise? Então, deixe-me responder as três. Então, a gente está discutindo China por uma parte, não? Mas a inversão estrangeira direta no Brasil que saiu, esse capital, isso não poderia ter ajudado o governo a ponderar o que fazer ou não fazer para manter o investimento as empresas estrangeiras no país que agora vão sair, isso não está ajudando a mobilizar ou incentivando o governo de alguma forma a responder? Aliás, a saída foi maciça antes da pandemia, né? Então, a saída já tinha começado e tem a ver com essa reorganização e a perda de valor do real. me parece evidente, é só ler a mancheta do Financial Times de ontem, o governo do Bolsonaro hoje é o páreo do mundo e é visto como o governo mais irresponsável de todos os governos existentes. Eu não sei se algum investidor teve a oportunidade ou perdeu o tempo dele, o tempo deles vale uma grana, se eles assistem não assistiram o vídeo de 22 de abril, né? Quer dizer, quem quer que tenha assistido aquele vídeo de 22 de abril corre desse país como o diabo da cruz, tá certo? Isso é um país gerido por um bando de malucos, né? Então, eu não poderia me ouvir aqui. Então, deixa eu correr e colocar a pergunta do Pedro, só em vista disso, por que ele ainda tem apoio? ele tem apoio, ele tem apoio cada vez dos economistas, dos economistas, porque os economistas não sabem o que fazer, isso, não sabem o que fazer com essa situação, eles foram ensinados a fazer uma coisa, sabem um caminho das pedras e não conseguem sair desse caminho das pedras, entendeu? Porque o momento perde criatividade, mas você tem vários economistas escrevendo várias coisas interessantes, o Pércio Arida tem escrito artigos excelentes, o Amínio Fraga tem escrito artigos excelentes, né? O problema é assim, quebrar com a ortodoxia e atacar o Guedes parece um anátema, né? Quer dizer, é adotar o marxismo, quer dizer, porque o Guedes parece o representante da ortodoxia e aquilo que é o caminho certo, mas ele é um completo despreparado, ele leu três vezes o Keynes antes de ir pra Chicago e não entendeu nas três vezes que leu, por isso que ele precisou ler três vezes e na terceira ele desistiu e não é o Keynes qualquer coisa, ele é um ideólogo, ele é um ideólogo, ele só repete a mesma coisa, só que como ele repete o dogma, todo mundo fica com medo de quebrar com ele e o que quebrou totalmente com ele, que é o Lara Resende, ninguém se sente confortável de adotar a linha Lara Resende, que chutou o pé do balde, chutou o palco da barraca e tá indo numa coisa totalmente heterodoxa, mas parece que só existe assim extremos, não é uma questão de extremos aqui, não é uma questão de uma, ninguém tá defendendo o keynesianismo, nova matriz econômica, não é nada disso, são coisas simples e um mínimo de razão, o fato é que o Guedes, se você pegar as declarações dele, ele só faz confusão e só faz declaração desastrada e não apresenta nada, mesmo a reforma da Previdência, a que foi aprovada não foi a dele, a dele era de capitalização, então quem, né, então, o governo Bolsonaro é um desastre, o que ele ainda tem apoio é realmente algo de perder a confiança na humanidade, né, é algo que você realmente entra em desespero, como é possível, né, sobretudo depois que aquela reunião de 22 de abril passou na televisão, ter gente que ainda comemore e diga ainda, então ele está reeleito, ele garantiu a reeleição, vejam, é uma insanidade completa, né, e, além de tudo, assim, o apego dele ao poder, pelo poder e apenas pelo poder é absurdo, porque ele não tem uma proposta positiva, né, como eu disse, o que eu achei dele, a única coisa que ele diz que ele quer aprovar e que não consegue aprovar, é aumentar o tempo de validade da carteira de motorista, e nada mais, na reunião de 22 de abril, igual foi a grande coisa, grande obra dele que ele falou, foi em acabar com a farra do tacógrafo, são essas coisas que a mente dele se ocupa, né, então é realmente desesperador, e nós vamos ter, porque, e aí entra em outra coisa, que é, por que que isso aqui está em travado politicamente, né, em parte, passa pela pandemia, é muito mais difícil você articular politicamente nessas condições, mas o problema é que o impeachment é uma medida extrema, difícil de ser tomada, e que depende do vice, e o nosso vice não vai embarcar nessa, porque o vice é trocar seis por meia dúzia e quer fazer a mesma coisa, e não tem conversa com os políticos, então, acho que o projeto autoritário, assim, o problema não é nem tanto, ou, nem tanto, é mais do que o projeto autoritário do Bolsonaro, é o projeto de desgoverno do Bolsonaro, isso é que nos preocupa, deve nos preocupar, né, e de destruição de todas as instituições, porque ele cria, e isso que eu tentei mostrar, em meio a sua maluquice, ele cria conflitos institucionais o tempo inteiro, e em que ele não dá saída para o outro poder, mas ele é, nisso ele é esperto, porque ele cria o problema e depois, imediatamente, ele dá uma recuadinha, né, ele fala, não vou negociar mais, porra, né, ele falou isso, né, e no mesmo dia entra com o pedido de habeas corpus, né, em favor da medida dele, então, ó, ele fala uma coisa para o público dele, mas faz outra, ele na verdade, é um baita de um covarde, porque ele não toma nenhuma responsabilidade para si, ele não toma responsabilidade de governo para si, então, não temos governo porque ninguém assume o governo, esse é o problema mais grave e não tem saída disso, então, não é, e isso é independente da pandemia, não quero me louvar, mas eu escrevi um artigo para a Piauí que saiu no ano passado, então, dizia que era isso que ia acontecer, sem pandemia, quer dizer, a pandemia é só uma agravante, porque estava dado, é um governo irresponsável em que o presidente não quer assumir nenhuma política, porque ele quer preservar o capital político dele para se reeleger, é uma loucura, para que ele quer se reeleger se ele não quer fazer nada com o poder? Essa é uma questão fundamental para a liderança de vários países. É uma loucura, os caras querem preservar o poder para não fazer nada, é uma doideira que esse cara tem o que a gente está vivendo, e isso vai se estender, ele vai entrar para a história dos chefes de governo que distribuiu 600 reais para milhões de pessoas e não fez questão de dizer que era ele que estava dando. Até o Trump percebeu que ali tinha um negócio político e fez questão de assinar o cheque, não foi? Cada cheque chega com a assinatura do Trump. O Bolsonaro quer se desfazer disso, quer dizer, ele não tem, não tem, mas o problema é que o principal assessor dele, o mentor dele, o estrategista dele é o Carlos Bolsonaro, é o 03, que é o Carlos, cuja carreira política começou para tirar o cargo da mãe como vereador. O Bolsonaro lança ele como candidato a vereador para impedir a mãe do Carlos de se reeleger de quem ele havia se separado e de quem ele não mais confiava. E o pobre Carlos, o Carlos é uma vítima, é isso que é isso, nós precisamos... Pobre Carlos. Não, é, não, pobre Carlos não. O Carlos... O pobre Carlos, Mas é que o, entendeu, é um problema psicológico, nem Freud daria um jeito nisso aí, entendeu? Você entrar para acabar com a mãe é grave, né? Então, esse é o Bolsonaro, é um cara que só pensa em si e que vai destruir tudo, ele não apoiou a greve dos caminhoneiros? Ele apoiou a greve dos caminhoneiros e ainda assim o mercado financeiro acha que ele é uma gracinha e confia que o Paulo Guedes vai resolver tudo. O Paulo Guedes não vai resolver nada. Então... Deixa... Lorena, você vai fazer mais perguntas? Não, eu ia dizer, eu ia dizer que se vocês quiserem, como estamos, eu me sinto que a gente foi, já levamos mais de duas horas. Então, eu ia te perguntar se vocês querem responder, a gente talvez dar uma última rodada, porque acho que seria bom a gente encerrar às oito, seria um bom... Começamos às cinco e meia. Então, deixa eu falar só uma coisa, eu quero responder, a pergunta, não é responder, o comentário do Moacir Marques. Sim, da oposição, o meu papel da oposição. Oposição é fundamental, mas se eu leio na sua pergunta um certo desânimo sobre a perspectiva de aparecer uma oposição de qualidade, eu compartilho. eu estava conversando, não quero te colocar na arena, Fernando, mas a gente estava conversando sobre isso, sobre a falta de oposição que está emergindo, quer dizer, uma oportunidade política, mas que parece que não tem poucas as pessoas que estão tentando se aproveitar. Então, mas aí a questão é por um pouquinho mais em longo prazo e perceber que o Bolsonaro é o fundo do poço que a gente chegou para um processo político de autodestruição, que teve após a reeleição da Dilma, você tem um processo fatricida entre as elites políticas que se destrói e que a Lava Jato é um dos elementos e que o seu Moro quis se aproveitar, achou que ia conseguir, agora ele está saindo de bom moço, mas tem um ponto, aliás, que ninguém está chamando atenção, mas que o Bolsonaro, num dos seus delírios, quando deu a resposta ao Moro, disse que o Moro telefonou para ele enquanto ele estava internado pela facada. Ou seja, o Moro é que procurou o Bolsonaro e aderiu ao bolsonarismo para conseguir um carguinho. e soltou a delação do Palocci, já sabendo que poderia ser ministro. Esse não é também um cara do bem. Não é nem alternativa. Nós estamos perdidos. E é isso aí. O Olaria ganhou o Campeonato Nacional. É isso. Eu vi que teve uma conversa da Miri Leitão com o Ciro e a Marina. Quer dizer, são dois outros também que na minha humilde opinião já deveriam também sair de escanteio e abrir espaço para outras pessoas. Então, aí tem esse outro problema que é esse outro problema. Quer dizer, ali foi Fernando Henrique, Ciro e Marina e não tinha ninguém do PT. Ou seja, quando se fala em união das oposições, continua se excluindo do PT, porque há essa presunção de que o PT é o espelho do Bolsonaro à esquerda. O espelho do Bolsonaro à esquerda é o PCO. Se é que o PCO não seria muito moderado por comparação ao Bolsonaro. o Bolsonaro é uma direita absurda, então não tem parâmetro para conversar, então é desalentador. Então, assim, nós estamos numa draga. Como diz o Caipira, estamos no corvo, caímos no corvo. que forma de terminar, não? Que forma de terminar. Rogério, nos ajuda. Eu só ia fazer uma última consideração para o paper do Zé Antônio, que está em progresso aí. Zé, o paper é muito rico em exemplos de suspensão de direitos civis, de diversas atividades que implicam algum grau de liberdade. Vocês citam até o caso dos bordéis em Bangladesh? Eu não sei se isso está sendo um problema no Brasil, mas um exemplo que faltou ali, que entre nós está pegando fundo, é não poder velar os mortos. Ah, não. Mas esse é um problema sério, né? É. É uma das nossas maiores tragédias, uma delas, né? As pessoas não estão podendo velar os mortos. Não, mas ontem eu estava lendo um artigo sobre os Estados Unidos em que o autor falava também que é um problema, é um problema sério, né? Quer dizer, as pessoas, enfim, essa coisa de, enfim, dar clube, não sei como é que fala. Eu vou acabar com algo positivo. Ótimo. Então, algo positivo é que acho que é super importante ter vocês aqui, mostrar o engajamento da ciência política em discutir isso não é positivo. Segundo, acho que vocês fizeram um trabalho muito importante de discutir assim, que a gente mostra como a gente construiu teorias, explicações, testes, procurar eu acho super fascinante essa parte que é muito difícil fazer isso no momento, normalmente a gente espera e faz isso com o tempo e a gente está procurando fazer isso na velocidade da pandemia e é muito difícil. Então, muito, muito agradeço a vocês ter aceitado o convite, ter vindo com estudos científicos, com evidência para trazer ao debate, você vê isso é super importante mostrar como passaporte do tipo de trabalho que faz um cientista político isso é o que estamos fazendo, esse é o tipo de ciência que produzimos. E Rogério também, que somos críticos e sempre achamos algo mais para questionar, não? É, nós não podemos chamar o trabalho do professor Fernando de estudo de caso, porque ele interagiu fortemente. Isso aqui não é um trabalho, não, isso aqui eu só fiz para a gente poder conversar, porque eu não tenho pretensão de publicar isso aqui, é para a minha cabeça mesmo, para eu pensar, eu não estou... Não diga aí, eu acho que tem que escrever. Sim. Eu tenho mais coisa para escrever. Eu queria te agradecer também, muito obrigado por tudo e por me convidar para isso, achei super legal, acho que é uma ótima iniciativa. e só lembrando que a gente vai continuar com cientistas políticos porque o Tiago Ventura e o Ernesto Calvo vão apresentar na próxima terça-feira o Will I Get COVID? Partisanship Social Media Frames and the Perceptions of Health Risk. Então, ciencia política volta. E na próxima segunda-feira a gente vai ter o professor Eric Rubin da Harvard School of Public Health que vai discutir o que aprendimos de COVID, como podemos melhorar os resultados sociais e científicos pensando que não é a última pandemia. Então, continuamos conversando, continuamos engajados e agradeço super muito a todo mundo e especialmente ao público que mandou essas perguntas. Ok. Obrigado a todos. Boa noite, beijos para vocês. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Beijos e abraços.